Com vocês, Grupo de Vila do Megrinho, Sentinãs no Seco. A salva faz um treino, sim, no peão do freio, trazendo a tua mão. A salva faz um treino, sim, no peão do freio, trazendo a tua mão. A fecha da porteirinha batendo o bote, tendo o pé no chão. A fecha da porteirinha batendo o bote, tendo o pé no chão. Era o sapateiro! O sapateiro, vá lá! A salva faz um treino, sim, no peão do freio, trazendo a tua mão. Pula, 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 chimaca, pula, 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 p Boteirinha batendo forte, no pé do chão É o sapate, batendo bala! Boteirinha batendo forte, no pé do chão A sarapua é o sarapurão, a sarapua é o arroba doão A sarapua é o arroba doão Toda prenda quando gosta, gara perfume de flor É a rosa, é a roseira, num sarandeio de amor Meus olhos são como estrelas E o meu corpo, um canto de flor Que eu quisera ter a graça, de merecer ter uma voz Eu vim pra contar a história, nunca tudo que já rodeou Passamos do trabalho, por este mundo ou de Deus Eu vim pra contar a história, no tatu que já mordeu A sacava do trabalho, com respeito, dor de Deus França, cara, costa, nossa, moça. Luta da bolsa, grande, a moça. Minha hanya perna feia. Legenda por Sônia Ruberti